Nihau gente, bem-vindos ao Hairi Lao, restaurante de hot pot tradicional chinês. Hot pot em mandarim se chama Huoguo e ao pé da letra significa panela de fogo. Hairi Lao é uma linha de restaurante famosa e a marca é conhecida pelo seu atendimento impecável e benefícios gratuitos durante uma ida lá, como esse cantinho de manicure. Sim, é grátis! Nihau! Hot pot é basicamente um caldo saboroso, tradicionalmente servido dentro de uma grande panela de metal. Ao sentar à mesa, você escolhe o tipo de molho que quer e espera o caldo ferver. Em seguida, você escolhe os ingredientes do menu. Cada peça de comida é trazida crua e então você coloca tudo no caldo que está fervendo. Assim, é tudo cozido durante a refeição. Nos restaurantes, a panela é sempre localizada no centro da mesa e os ingredientes são servidos ao redor, para que todos possam se servir. Por causa disso, hot pot é conhecido como um tipo de refeição social, pois é uma ótima oportunidade para reunir com a família e amigos. Além disso, e talvez o mais importante, ir a um restaurante de hot pot também atende as preferências de todos, já que os ingredientes são super variados e cada um pode fazer o seu próprio molho. Bom, gente, vamos então começar os trabalhos. Eles deram uma liguinha aqui, eu já tinha as minhas, mas eles sempre dão. E como a gente está sempre passando por cima da comida, né, pela mesa, vamos amarrar os cabelos. Aqui eles também dão um aventalzinho, para ninguém sujar a roupa. Olha que bonitinho. Ficou super chinezinho. Pronto, agora estamos prontos para comer. Hot pot é super popular na província de Sichuan, no sudoeste da China, mas lá o esquema é outro. Em Sichuan, a famosa panela de fogo se torna muito real, porque eles gostam mesmo é de pimenta. Aqui no nosso jantar, escolhemos dois tipos de molho, um picante clássico e um de tomate. Pedimos carnes, ovos de codorna, espinafre, alface, peixe, tofu e macarrão. Vou provar um pedacinho de carne agora, do molho picante. Eu sou muito fraca para coisas picantes. Esse é o molho menos picante. Um momento imperdível no Rai Lau é a dança do macarrão. Isso é uma das características marcantes do restaurante. Assim que você confirma a ordem de pedido de macarrão, um dos funcionários chega para fazer essa dança do macarrão, que acontece enquanto ele estica a massa e vai girando os fios, como fitas de danças chinesas. É um momento muito único e uma forma de entretenimento super original do restaurante. Vamos pescar um macarrãozinho aqui. Gente, como cresce, eu não gosto. Vamos aproveitar a carne, ó. Estamos terminando aqui agora a nossa refeição com todo mundo. Oi, como é você? Marina? Aham. Você gosta de comer? Você gosta de comer? Eu gosto de comer. Você gosta de comer? É muito bom.